Opa, boa tarde pessoal, joia, eu sou o Marcos, técnico de controle ambiental da Control-R E hoje a gente tá aqui nesse calvão pra poder fazer uma desatização Eu já tava analisando alguns pontos aqui, vou mostrar pra vocês Essa aqui é a nossa segunda visita e teve alguns pontos aqui com bastante consumo Eu vou mostrar pra vocês aqui, e a gente já também localizou, acabou de localizar um rato É morto aqui pelo veneno, entendeu? Pra poder tratar esse local Vou mostrar pra vocês aqui agora Eu acabei de retirar o p*** pessoal pra poder ripar isso aqui Mas aqui você já pode ver que ainda sobrou o resto no chão Vou fazer essa retirada desse veneno aqui Consumo e vou colocar um veneno novo pra gente ter mais controle nas próximas visitas, entendeu? As outras portuíscas teve uma quantidade maior de consumo pessoal, entendeu? Aqui teve muito pouco, mas ele consumiu pouco porque ele já tava envenenado Vocês podem ver que aqui tem um pouco de consumo e logo aqui do lado foi onde ele morreu, entendeu? Fazer o descarte devido, levar ele pra empresa e fazer o descarte desse rato O pessoal reclamou um pouquinho de vestígio de roedores aqui A gente já chegou lá embaixo os vestígios e não viu nada, absolutamente nada Não chegou também em todas as portuíscas, não teve consumo nenhum A gente tá subindo aqui agora na parte alta do forro, das tesouras, pra poder ver se tem algum consumo Eu acabei de chegar aqui em algumas tesouras, já chequei o consumo Foi o único ponto que teve realmente consumo aqui nesse local, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui agora onde ele tava consumindo Provavelmente ele já tava ficando aqui, tem alguns papéis gênicos aqui, como vocês podem ver Então provavelmente ele já tava fazendo moradio aqui, pode ser que tava fazendo até ninho Vou mostrar pra vocês aqui agora um pouco do consumo que teve aqui Vou fazer a retirada, colocar um vereno novo e vou mostrar pra vocês, beleza? Bom pessoal, esse aqui é o ponto, como vocês podem ver tem bastante papel higiênico estocado aqui É um grande indício, né? Porque é bastante atrativo pra eles fazerem ninho com esses papéis gênicos Aqui tá o forro e aqui ó, como vocês podem ver, tem bastante consumo Agora eu vou fazer a retirada desse veneno aqui, consumido, e colocar um novo Aqui vocês podem ver que não tem muito consumo, não teve consumo Mas logo aqui na frente já teve mais Pra quem não conhece, o consumo é esse aqui Semente ela vem inteira assim, o veneno que tá um pouco velho também E quando o rato passa, o consumo ela fica bem descascada, a gente sente só na casca Então é isso, eu vou fazer a retirada aqui agora E vou colocar um veneno novo Então é isso, eu vou fazer a retirada aqui Então é isso, eu vou fazer a retirada aqui Então é isso, eu vou fazer a retirada aqui